E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com vocês na Odontologia Futura. Hoje, com mais um vídeo da série de extrações por indicação ortodôntica, nós vamos falar sobre as extrações de siso, ou seja, os terceiros molares. Você quer saber mais sobre isso? Vem comigo! A segunda extração mais comum do tratamento ortodôntico são as extrações de siso, pessoal, que são os terceiros molares. Se você quer saber mais sobre terceiros molares, extração de siso e companhia limitada, veja aqui nos links abaixo. Pode ser muito comum que a gente peça que você extraia seus sisos durante o tratamento ortodôntico. Por quê? Porque eles, muitas vezes, estão lá, no lugarzinho deles, pode estar irrompido ou não, ou seja, pode ter alcançado a cavidade bucal ou não, pode estar em função, mastigando ou não. Mas, muitas vezes, a gente precisa daquele espaço ali pra resolver o seu problema, a sua mordida, dar andamento ao seu tratamento. Principalmente, por exemplo, no caso de classe 3, quando a gente tem que trazer os dentes de baixo pra trás e o siso tá ali, seria um dente a mais pra ser movimentado, ou então iria impedir essa movimentação. E, muitas vezes, a gente elimina, nesse caso, quando tá prestes a fazer o uso de elásticos. E uma pergunta muito comum que vocês fazem é se tira o siso de cima, vai ter que tirar o de baixo? Se tira o de baixo, vai ter que tirar o de cima? Geralmente, sim. Se você tira o siso de cima, pra que você vai ficar com o de baixo se ele estaria ali um pra mastigar com o outro? E vice-versa. É o que a gente chama de dente antagonista. Todo dente tem que ter um dente antagonista. Se ele não tiver um antagonista, ele vai procurar contato oclusal, vai extruir, vai descer ou vai subir, até que ele encontre algum outro dente. Só que, pessoal, às vezes acontece da gente extrair pra molar no arco de cima, não extrair embaixo. E aí, isso faz com que a gente já crie uma diferença entre o número de dentes de baixo pra cima. E, nesses casos, pode ser, sim, que a gente mantenha o siso em cima, porque foi extraído pra molar em cima, e tire o de baixo porque nunca houve espaço pra ele. Algo do tipo. E, aliás, falando em espaço, outra grande indicação da extração de siso é a falta de espaço, principalmente no arco inferior, que é uma arcada mais restrita, mais diminuta. E, muitas vezes, falta espaço pra esse terceiro molar inferior que fica ali apinhado, não chega no arco dentário, inflamando a gengiva ao redor, porque não consegue chegar ao plano oclusal. Então, muitas vezes, a gente pede a extração, principalmente do arco inferior. Por indicação ortodôntica ou por indicação clínica, pode ser que você precise remover os seus sisos durante ou logo após ou logo antes do tratamento ortodôntico. Falou? Tudo entendido? Se você gostou desse conteúdo, dê um like aqui pra mim, se inscreva no canal, continue acompanhando o canal e siga por aí, sempre sorrindo!